Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje então é uma maquiagem cara de rica para o dia que nada mais é que é uma maquiagem bem iluminada, uma maquiagem muito clean, uma maquiagem muito fácil que eu fiz com produtinhos super em conta, que eu adoro usar durante o dia e eu espero que vocês gostem, é uma maquiagem super fácil e é isso, eu fiz maquiagem cara de rica para o dia porque eu vou fazer depois maquiagem cara de rica para a noite que eu expliquei no final do vídeo tem beijos que eu mandei no final do vídeo então se tu pedir um beijo para mim, provavelmente eu vou mandar no final do vídeo para ti e é isso, se tu está vendo esse vídeo, me conhece pela primeira vez prazer, meu nome é Nathiele e eu sou a dona desse canal e eu quero pedir para tu se inscrever aqui embaixo, para tu seguir ligadinho nos vídeos para a gente aumentar esse número que eu preciso muito que eu menti porque eu preciso comprar uma câmera nova, eu já falei para vocês no final do vídeo eu preciso comprar uma câmera nova porque eu só vou comprar, se eu aumentar o número de inscritos então vou me ajudar né, não custa nada, se inscrever chega da conversa e vamos assistir esse tutorial que é muito fácil e eu espero que vocês gostem muito beijo, vamos lá então eu vou começar com o primer esse aqui é o Blur Mágico da L'Oreal a minha pele está completamente limpa e eu vou usar ele em todo o meu rosto porque ele é ótimo, ótimo para disfarçar linhas finas, poros tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar e agora eu vou passar base no meu rosto, eu vou usar hoje essa aqui que faz muito tempo que eu não uso que é a base soft da Dylos, tem resenha dela aqui no canal que ela é uma base bem boa mesmo e eu vou usar com um pincel para passar base esse aqui é da BS Mall que uma amiga me trouxe dos Estados Unidos que eles são ótimos para passar base e eu vou usar essa base que ela é de acabamento mate só que a cobertura dela é bem leve porque essa base nova fórmula da Dylos ficou muito melhor do que a outra então gente, essa maquiagem cara de rica é uma maquiagem que ela é muito simples, ela é muito leve mas a preparação de pele dela tem muito iluminador, contorno agora eu vou passar um corretivo esse é da Tracta, que vocês sabem que eu amo, 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 amo ó, depois do corretivo passado vou fazer, vou passar pó translúcido na área do meu corretivo que vocês sabem que eu adoro, que eu acho assim essencial pra selar bem essa parte, ainda mais com esse corretivo da Tracta que ele é um corretivo bem oleoso gente, no resto do rosto eu não vou passar pó porque essa base é bem sequinha e o meu rosto já é bem seco mas se o rosto de vocês for mais oleoso vocês passem um pó do tom da pele de vocês em todo o rosto vai ficar ótimo também de bronzer, eu vou usar esse aqui da Eudora que é o Bronze Esplendor que ele é mara eu adoro e eu vou só achar um pincel vou passar a parte mais marronzinha escura prontinho agora, gente, sobrancelha a gente não pode esquecer o que a gente a gente tem que ficar com uma cara de rica uma cara de rica com sobrancelha bonita, né? vou usar então o quarteto das sobrancelhas da Max Love vocês podem usar o que vocês tiverem aí pra preencher a sobrancelha um pincel de pó e tirar todo o excesso de pó esse pó aqui que a gente usou e vou usar uma sombra no olho pra esfumar que é a parte laranjinha desse desse bronzer a partezinha mais clara só pra esfumar o meu côncavo aqui só pro nosso olho não ficar tão branco, né? agora, gente, vou passar de blush essa parte também mais clarinha passar aqui, ó, na maçã pra dar uma cor, né? e agora uma das partes mais importantes dessa maquiagem que é o iluminador eu vou usar esse em bastão aqui, ó da Natura Una ele é um iluminador perfeito um iluminador muito sutil ele é em bastão então você passa com o dedinho assim ou direto ele na pele mas como eu quero algo mais sutil eu não vou passar ele direto na pele depois desse iluminador passado eu vou vir com outro iluminador que é esse aqui o iluminador da Tracta que vocês viram nas comprinhas que eu fiz no site da Bruna Malheiros eu comprei ele porque o meu namorado quebrou o meu outro e aí eu venho e passo por cima desse iluminador no topo do nariz no arco do cupido podemos passar um pouco abaixo da sobrancelha e no cantinho interno dos olhos também gente, como essa maquiagem é uma maquiagem cara de rica para o dia então nos olhos eu só vou passar bastante máscara para cima eu vou usar então o meu Courbet e aí e aí Eu vou passar um gloss Porque eu não sou obrigada a usar batom, né, gente Mas pra não deixar só o lábio com gloss Eu... deixa eu passar um... um... um lápis Opa, tem um contorno Esse aqui é o da Marquette, o marrom claro E agora eu vou passar um gloss A maquiagem tá finalizada É uma maquiagem muito fácil, muito fácil Eu até diria que seria uma maquiagem simples pro dia a dia Mas como é cara de rica Pra gente ficar com aquela cara glam, aquela cara chique Durante o dia, pra algumas ocasiões durante o dia Pra trabalhar, alguma coisa assim É uma maquiagem muito, muito clean, muito fácil Que não tem mistério Eu simplesmente mostrei os produtinhos que eu gosto de usar Foi uma maquiagem, assim, mais levinha Tá? Eu vou fazer também uma maquiagem Cara de rica pra noite Que é tipo as maquiagens que estão usando no Oscar hoje em dia Porque vocês viram que quase... As atrizes de Hollywood quase nem estão usando mais sombra Mas o olho iluminado, um delineado e os cílios, assim, bem impactantes Então eu vou fazer uma maquiagem cara de rica pra noite E essa é a make cara de rica para noite Então é isso, eu espero muito pra vocês tenham gostado Eu quero mandar um beijo pra três pessoas Que assistiram meus vídeos e pediram pra eu enviar beijos O primeiro é o menino O nome dele é Samuel BT Ele comentou um vídeo, aquele do meu, do Grenal E ele pediu pra eu mandar um salve pra ele Então salve, Samuel E outra são duas meninas Que assistiram o meu último vídeo Sobre corretivos coloridos Que é A Yasmin Araújo Um beijo, ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela E a Rayane Garcia Um beijo também Muito obrigada pelos comentários de vocês Por vocês sempre estarem ligadinhas aqui no canal Porque são assinantes São pessoas que seguem o canal inscritos Que são super assíduos E eu adoro ver os comentários de vocês, tá? Então é isso, gente Um beijo Pra todos vocês que estão me assistindo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Se tu não é inscrito Se inscreve aqui embaixo, por favor Que eu preciso aumentar esse número de inscritos Pra eu comprar uma câmera nova Porque eu já não tô mais aguentando essa câmera aqui Mas é isso Um beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau